Música Oh, yeah, that's right, party people in the place to be, party people in the place to be Bueno, gente, at this time, let's welcome to the stage, the one, the only, Juliana Ramalho de Brasil Música 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 Viva a música! Música Brasil Eu, Brasil, brasileiro Simular de sondeiro Vou cantar aqui nos meus peços O Brasil, samba, vida, bambolete, faxinga O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, caminho, caminho, Brasil Ah, abra a cortina do passado Tira a mão preta do cerrado Bota o rei com gol no volgado O Brasil, pra mim Deixa cantar de novo, trovador Para mim corta a luz da lua Fora a canção do meu amor Quero ver essa tumba tá brilhando Temos salões arrastando O teu vestido vendado Brasil, pra mim Pra mim Brasil Let's sing together Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Mas o chão vai estar firmado Quero samba Samba de maracatu Samba de fator velho Churro de fruto Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba Pois o samba está de mal O que eu quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto estudo Mas se nada O samba como esse tão legal Você não vai querer ver E eu cheguei no final Oh, a milha maior Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oh, a milha maior Oba, oba, oba Vamos lá, snowbada! Música A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Sorriso e dor, melodia de amor O momento que fica Let's dance, na hora! Let's dance, na hora! Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Sorriso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Arriba! 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 Sing with me! Sing with me! Sing with me! Sing with me! Ally! Música Amém. 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 Obrigada. Amém. 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 Viva a música! Vamos voltar em 30 minutos, ok? Vamos fazer o último de este set Mas vamos voltar em 30 minutos, ok? Vamos fazer o último! Vamos fazer o último! Vamos fazer o último! Amém. 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 Amém.